Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos com a soite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus abelos Antes que o dia em ouço pode Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalcada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou domina doce domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um verdeiro Música E estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor que apaga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Música 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 Música